Fala torcedor do Botafogo, Bruno Pires do canal Camisa 7, chegando pra vocês com mais um conteúdo diferente. Vamos tentar fazer vídeos curtos e objetivos direto ao ponto? Pois é, vamos tentar fazer esse conteúdo aí pra vocês. Roda a vinheta. Pois é, hoje é segunda-feira, dia 28 de dezembro. Temos algumas notícias aqui referentes ao Botafogo, já que contratações, a gente não ouve o nome de ninguém. É um vazio. Vamos falar um pouquinho das notícias. Pois é, Diego Gonçalves está indo embora. Ele tinha contrato com o Botafogo até o meio do ano. Ele é do Mirassol, emprestado ao Botafogo. Porém, o Botafogo liberou o atleta que assinará com o Goiás. 51 jogos pelo Botafogo, 12 gols com a nossa camisa. Mais importante jogador na Série B. Ano passado teve muitas lesões, acabou não nos ajudando muito. Falando também um pouquinho de Juninho, né? Estava lá no Molenbeek, da Molenbeek, Molenbeek, da Bélgica. E retornará ao Botafogo, na verdade, já até retornou, né? Pra disputa aí do Campeonato Carioca, né? Do Campeonato Carioca. Pois é, Juninho voltou ao meio campo, dando indícios aí realmente que o Botafogo optará por jogar com o seu time alternativo, o time B. O que é bom que provavelmente o time principal estará expulsionando, fazendo uma pré-temporada fora do Brasil. Também tivemos a notícia de Gatito Fernandes. Tiago Franklin publicou em seu Twitter que o atleta assinará nos próximos dias um vínculo com o Botafogo, um novo vínculo de dois anos. Dois anos de contrato, renovação de Gatito com o Botafogo. Beleza, galera? Eu fico por aqui. Amanhã a gente tem mais vídeo pra você de dois minutinhos. Curta, se inscreva e compartilhe. Fui, valeu!